Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao vosso Anjo da Guarda e vou desvendar o nome do Anjo da Guarda para cada um de vocês, de acordo com a vossa data de nascimento. A partir do momento em que somos concebidos no ventre ou no útero da nossa mãe, nos é designado um Anjo da Guarda que nos guarda e nos acompanha toda a nossa vida. Claro que nós temos outros Anjos da Guarda, outros Anjos de Luz que nos guarda anciões ou Anjos Cestrais, mas aquele Anjo é aquele Anjo que tem por obrigação de estar 24 horas com vocês. Eu vou revelar através do Deque Cabalístico, dentro da vossa data de nascimento, quem é o vosso Anjo da Guarda ou nome dele, o que é o dom que ele os transmite para vocês ou tenta transmitir para vocês, a data de contacto, a data de contacto, gente, é como se fosse o dia de aniversário do vosso Anjo. É aquele dia que vocês devem, isto é um conselho, devem o agradar. Tal como nós, seres humanos, que temos o nosso dia, que é o nosso aniversário, que é de ano a ano e gostamos de ser relembrados, que alguém nos traga um presente, uma oferta, um abraço, é o mesmo com o vosso Anjo da Guarda. É aquele dia especial que eu aconselho que vocês não façam exatamente o perdido, mas sim o agradecimento ao vosso Anjo da Guarda. A mensagem direta do vosso Anjo da Guarda e o conselho ou direcionamento sobre, aqui tem a ver com os Anjos da Guarda, um geral, os Anjos que vos guia, a nível da vossa mente, coração e atitudes. No final, mesmo lá no final, quando vocês já souberem o nome do vosso Anjo da Guarda, é melhor que vocês busquem um papel para escrever, vocês vão meditar em uma pergunta usando o nome do vosso Anjo da Guarda e a resposta, e eu irei comunicá-la no final da vossa leitura. Antes de mais, também quero vos agradecer por tudo que têm feito por mim, por o canal, não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, o vosso comentário, compartilhar se ou se o sentirem, verifiquem se têm a campainha das notificações ativadas e a subscrição para que vocês sejam sempre notificados dos novos conteúdos no canal. Também tem uma novidade no canal que tem a ver com o busher. O busher é um vale que vocês compram para oferecer a alguém ou uma consulta, ou um mapa, ou um mapa cabalístico, um mapa astral, uma consulta cabalística, seja o que for. Vocês podem adquirir, através dos contactos abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão todos os meus contactos e através destes contactos vocês obterão todas as informações. Lembre-se como está a chegar a altura do Natal e há pessoas que realmente até gostariam de ter uma consulta ou algum tipo de outro serviço mais espiritual e é uma forma também de presentear alguém. Não necessita ser exclusivamente no Natal, mas lembrei-me que começamos a entrar na época natalícia. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Oh meu Deus, espirrei. Invoco todos os seres de luz, que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina, em nome do sagrado coração de Jesus. Gente, eu quando espirrei, foi como se eu sentisse o sinal. Porque eu quando comecei a baralhar o deck, eu ia começar a fazer a oração como sempre o que eu faço e o que é certo é que eu não consegui controlar o espirro. Foi como se fosse surpresa. Surpresa ou rapidez. Vamos ver o que é que vos querem dizer. Eu invoco todos os seres de luz, que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do sagrado coração de Jesus. Eu invoco todos os seres de luz, anjos, arcanjos, serafins, crevinhos, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação, e nada mais do que isso. É o meu nome e o nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. A sensação que eu tive, e eu vou falar da sensação porque foi uma coisa que me mexeu, até mesmo com o meu pensamento, com a minha oração, é como se fosse algo tão inesperado que eu não soubesse como reagir. Foi-me mais dentro desta energia. O vosso pensamento, olha, eu não digo. É como se não soubesse reagir. Oito de pensamentos é oito de espadas. É como se algo, foi o que eu senti, algo que vocês poderão não estar à espera, e é como se vocês ficassem naquela fração de segundos de não saber como reagir. Eu não sinto que seja uma coisa má. É mais o efeito surpresa. Emoção, por favor. Olha, eu não sei porquê, foi o único grupo que me saiu esta vibração, gente. No outro eu fiz... Olha, outra vez. Eu vou deixar, porque elas viraram, eu vou deixar há uma escondida que eu não consigo ver. Isto é a vossa atitude e a vossa ação. A mensagem do vosso anjo da guarda. E eu, volto a repetir, eu não sinto que seja algo negativo, mas sim um pouco... Sabe, enquanto a gente tem aquela sensação, não é mau, mas parece que causa um certo incómodo. É o que eu sinto nesta energia. Talvez pela rapidez, mas eu não sinto que causa um dano. Entendem? É mais o incómodo da surpresa. Ou da rapidez com que as coisas possam surgir ou acontecer. A nível do vosso pensamento, o vosso anjo da guarda diz-vos assim, Oito de pensamentos. Como eu ainda agora falei, oito de pensamentos é o oito de espadas. E diz-vos, passa-vos esta mensagem. Pode-te parecer que caíste ou tens caído, mas aqui é mais que caíste em uma armadilha e que jamais poderás sair dessa situação à qual tu te encontras. Não é verdade. Atenção às vezes a coisas que... Lembre-se que eu ainda agora falei a tal sensação de incómodo. É algo que pode surgir repentinamente e vocês se sintam assim meio que Ai, eu caí numa armadilha e agora como é que eu vou sair desta situação? Não é tão alarmante. Por isso é que eu disse que não é nada que vocês não consigam dar a volta. É mais o impacto da surpresa. Eu volto a repetir. Parece que tens ou poderá parecer que tens... Que caíste em uma armadilha e que jamais poderás sair da situação à qual te encontras. Mas não é verdade. Promete-te a ti mesmo ou a ti mesma que não vais continuar a suportar o que tu estás vivendo. Não esperes que alguém venha em tua ajuda ou em teu socorro. Alguém físico. Não é espiritual. Alguém físico. Atua e encontra em ti mesmo ou em ti mesma o caminho para a liberdade. É como eu digo, pode causar uma sensação de insegurança ou de limitação, mas vocês... É como se tenham realmente que atuar e encontrar em vocês mesmos o caminho e não esperar tanto pela ajuda de outros para vos tirar da situação. É algo que vocês conseguem... Por isso é que eu digo, é algo que vocês poderão realmente contornar. É mais o choque da verdade ou da realidade ou da confirmação do que o problema em si, gente. O vosso coração. Foi a única carta que não virou. O vosso coração, vocês têm um mensageiro da prosperidade. O mensageiro da prosperidade é o cabaleiro de ouros. E diz, vais-te enterar... Eu não digo que é o choque da notícia, mas vais-te enterar de uma notícia excelente. Uma mudança de posto de trabalho ou uma ascensão ou uma admissão. É algo que chega até vocês positivo. É como eu estou a dizer? É algo que chega até vocês positivo e que pode causar a sensação... o início de uma sensação meio confusa, meio estranha. A admissão é uma escola prestigiosa. Estás pronto para enfrentar os novos desafios? Esta lâmina simboliza uma pessoa. E esta pessoa que esta lâmina simboliza pode ser tu mesmo. Graciosa, incluso travessa, jovem, otimista e muito inteligente. Gente, sigam o vosso coração. Porque a vossa mente pode-vos tentar passar uma rasteira. A nível da vossa atitude ou ação... Como eu digo, saiu-vos duas cartas de baixo e eu não sei qual é. Vocês têm o as de pensamentos. O as de pensamentos é o as de espadas. E o vosso anjo diz-vos assim... Este carabin te felicita pela maravilhosa ideia que acabas de ter. Ideia, comunicação, projeto e por aí fora. É importante que te comuniques com clareza e sinceridade com as pessoas implicadas neste projeto ou na situação. Não te desmotives pelos pequenos... Eu não digo pelas pequenas mudanças de última hora. Que é o que está aqui no vosso pensamento. É como se venha algo tão bom no vosso coração. E pode... Sabem quando a gente tem aquele projeto meio assim já quase planeado, definido. E acontece aquele percalço de mudança. E pode causar aqui esta sensação de oito de espadas. Porque aqui realmente diz... Não te desmotives pelos pequenos câmbios ou pelas pequenas mudanças de última hora. Não serão mais que benefícios ou não farão mais que beneficiar-te. É como se as mudanças viessem para melhorar-me. Por isso é que ainda agora eu falei. É como se fosse algo que vocês vão sentir-me. Que traz-me um desconforto. Mas não é algo que vocês não ultrapassam. E pelo contrário. É como se eu me levasse a algo que pode até vos beneficiar ainda mais. A segunda cartinha que é aquela que eu não consegui ver. É a rainha de copas. O sanador de emoção é a rainha de copas. E diz-vos assim. É chegado o momento de seguir o que dita ou o que fala o teu coração e de escutares as tuas emoções. Se sente... Momento que eu tenho que traduzir. Vocês se podem sentir tão reclamados. É tipo que as outras pessoas peçam tanto de vocês ou esperam tanto de vocês. Que vocês acabam por esquecer de cuidar de vocês mesmos. Fixa-te ou presta atenção na tua intuição. Para que abras novas perspetivas. Uma pessoa. Quem sabe esta pessoa seja vocês. Amável. Terna. Afetuosa. E digna de confiança. Gente. Eu acredito que estas duas cartas. Elas tenham muito a ver. Estão a ver que têm espada, espada. Copas, copas. Copas, copas não. Copas, ouros. É como se vocês tenham realmente que ter mais confiança. Por isso é que a nível de atitude ou ação, ele dá-nos um elogio. Um elogio. Quase como se fosse uma motivação para que, mesmo que haja aquelas pequenas mudanças de última hora, para que vocês sintam que essa pequena mudança que pode surgir não é uma armadilha, mas sim uma forma de vos desviar para algo ainda melhor. Para algo melhor. A nível da mensagem do vosso anjo da guarda direta. Eu sou o anjo que desce para ficar no teu, na tua casa. Este anjo, ele está na tua casa ou muitas das vezes mantém-se perto de ti na tua casa. Atenção que o projeto pode envolver algo que envolve a casa familiar. Eu sou o anjo, vou repetir, eu sou o anjo que desce para ficar em tua casa. Eu trago luz do céu para iluminar-lo. É como se trouxesse luz do céu para iluminar a vossa casa. Tudo melhorará. Agora, vive um anjo em tua casa, dando-te, e este anjo a partir de agora vai viver com vocês em vossa casa, gente. Porque se há algo que na vossa casa precisava de ser ou de trazer luz, este anjo está a trazer para poder trazer luz e melhorar o aspecto de casa na vossa vida. E por isso ele afirma, agora vive um anjo em tua casa, dando-te confiança e energia positiva. Lindo a vossa energia, lindíssima. Olha, o meu anjo da guarda é bem-vindo, porque eu sou sagitariana, é muito bem-vindo e eu preciso realmente de muita luz, muita luz, muita confiança, muita boa vibração e energia positiva na minha vida. E é o que eu estou a tentar fazer neste momento. Vamos revelar os anjos, o nome dos vossos anjos da guarda? O primeiro grupinho, Nascidos de 3 a 7 de dezembro, as datas não estão por ordem, gente, é os cartõezinhos que eu tenho na mão. Nascidos de 3 a 7 de dezembro, o nome do anjo da guarda é Ha-Sha-Sih-Ha. Ha-Sha-Sih-Ha. Estes nomes são nomes hebraicos, é normal que vocês não conheçam o nome, porque a cabalística é um estudo judaico, dos judeus. E então, se eu fosse a dizer, a soltar realmente como os judeus dizem o nome deste anjo, não seria assim, seria de uma forma totalmente diferente. Esta é uma forma mais fácil para nós, ocidentais. E eu vou-se letrar H-A-C de cão, H-A-S de sapato, I-A-H. O dom dispensado por ele é o dom da medicina universal. A data de contacto, que é o dia especial do vosso anjo, que é de 72 dias a 72 dias, a primeira data é do dia 14 a 18 de fevereiro. 14 a 18 de fevereiro. O próximo grupinho, nascidos de 8 a 12 de dezembro. De 8 a 12 de dezembro, que é o meu anjo, o nome do anjo da guarda é I-M-A-M-I-A-H. Eu vou-se letrar H-I-M-A-M-I-A-H. O dom dispensado por este anjo da guarda é superação das dificuldades, destrói o poder dos inimigos e proteção em viagens. A data de contacto do vosso anjo da guarda é de 19 a 23 de fevereiro. 19 a 23 de fevereiro. O próximo grupinho, nascidos de 13 a 16 de dezembro, de 13 a 16 de dezembro, o nome do anjo da guarda é Na-Na-H-E-L. Na-Na-H-E-L. Eu vou-se letrar N-A-N-A-E-L. O dom dispensado por ele é poder espiritual, o domínio das altas ciências, advogados e ciências ocultas. Ele protege também os advogados e ciências ocultas. A data de contacto para o vosso anjo da guarda é de 24 a 27 de fevereiro e depois a próxima data são 72 dias depois, como ainda agora vos expliquei. Para o próximo grupinho, nascidos de 17 a 21 de dezembro, 17 a 21 de dezembro, o nome do vosso anjo da guarda é Nit-H-A-E-L. 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 Eu vou-se letrar, gente. N-I-T-H-A-E-L. No momento em que vocês pronunciam o nome do vosso anjo, mesmo que vocês não o pronunciem assim tão perfeitamente, é melhor pronunciá-lo como vocês tentam pronunciá-lo do que não pronunciá-lo. Porque a gente, quando chama alguém pelo seu nome, é sinal que a gente conhece aquela pessoa, a gente tem um contacto direto com aquela pessoa. E por isso é que eu estou a dar o nome dos vossos anjos, para que vocês sintam que não é um anjo que vocês não sabem quem é, mas que há um anjo, não. É saber, aquele anjo é o meu anjo. É ele que me tem que proteger 24 horas por dia. E é ele que eu tenho que recorrer mais prontamente, porque ele está ao meu serviço 24 horas. O dom dispensado por ele é herança legítima, misericórdia de Deus e longa vida. A data de contacto é de 28 de fevereiro a 3 de março. 28 de fevereiro a 3 de março. Próximo grupinho. Nascidos de 23 a 27 de novembro. O nome do vosso anjo da guarda é V. Urrel. V. Urrel. Eu vou soltar. V de vaca. E. H. U. E. L. O dom dispensado por ele elevação, grandeza e afasta o desgosto. Afasta os desgostos de vocês. O dia de contacto de 4 a 8 de fevereiro. O dia de contacto do vosso anjo é de 4 a 8 de fevereiro. O último grupinho. Nascidos de 28 de novembro a 2 de dezembro. 28 de novembro a 2 de dezembro. O anjo da guarda, o nome do vosso anjo da guarda é Daniel. Daniel. É como se escreve em português. D. A. N. I. E. L. O dom dispensado por ele é o dom da persuasão e eloquência. A data de contacto é de 9 a 13 de fevereiro. De 9 a 13 de fevereiro. Agora que vocês sabem o nome do vosso anjo da guarda, eu aconselho que vocês parem o vídeo, deem uma pausa, chamem, invoquem pelo nome que eu vos comuniquei e façam uma pergunta a uma questão da vossa vida que vocês necessitam de um direcionamento. Ok? 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 Ok. 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 A resposta à vossa pergunta é já vi pede ajuda de outros. É como se vocês talvez tenham que pedir ajuda de outros ou conselhos ou até mesmo espiritual, gente. Ou para esta situação, para este projeto, é como se vocês talvez tenham que estar abertos ao que os outros podem trazer até vocês ou estar atentos a tudo que venha. porque aqui, quando diz pede ajuda de outros, é como se vocês realmente desta vez tenham que buscar fora um pouco da solução à vossa questão. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo, mas mantenham o Anjo da Guarda, o nome do Anjo da Guarda, porque vai-vos valer para toda a vida. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, é super importante para o canal, para outros tipos de questionamentos. vocês já sabem, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão todos os meus contactos para entrarem em contato. Muito obrigada.